Oi meninas, como é que vocês estão? Gente, eu espero de coração que vocês estejam bem, eu tô bem, graças a Deus. Resolvi compartilhar mais uma vez com vocês a minha rotina de dona de casa. Então, eu espero que vocês curtam bastante e continuem ligadinhas aqui comigo durante todo o vídeo sem pular. Pode ser? Então, bora lá, gente. Olha só, faça chuva ou faça sol. Arrumar a cama é uma das primeiras tarefas que eu faço ao acordar. Isso porque ela me ajuda a enfrentar os demais afazeres da casa de forma leve, tá? Hoje foi dia de trocar lençóis, como vocês podem ver, cobre leito. Eu sei que vocês vão perguntar, tá? Então, eu tô usando o finalizador e facilitador de passar pra ajudar a desamarrotar mesmo, sabe? Sendo que aqui em casa eu não passo roupa. Se por acaso você tem problemas com a rotina matinal, se te falta ânimo pra começar a cuidar da casa logo cedinho, faz um teste aí. Assim que você acordar, tenta logo arrumar a tua cama. Se possível, começa a dar mais atenção pra ela. Fazer cama posta, pra mim, foi algo que me motivou a deixar ela sempre arrumada. Você pode testar do lado daí. Pra fazer cama posta, você não precisa gastar rios de dinheiro, não. Eu acredito que vocês tenham um lençol luva, né? Que é pra proteger o colchão, pra vocês dormirem em cima. E pra proteger esse lençol luva, pra não pegar poeira durante o dia, vocês têm que ter um cobre leito, né? Além de proteger o lençol, ele vai enfeitar a tua cama. Eu vou fazer o seguinte. Eu encontrei, foi um achadinho, tá? Um cobre leito na Shopee. Tem várias cores. Verde, rosa, bege, cinza. Ele é enorme, gente. Eu comprei de casal, mas pasme. Ele cobre toda a minha cama e arrasta no chão. De tão grande que ele é, a qualidade dele é surreal. Vou deixar linkado aqui abaixo. Como eu falei pra vocês, tem várias tonalidades. E caso vocês escolham a cor verde, que é uma das minhas cores favoritas, né? Eu vou deixar também o link com quatro capas de almofadas com folhagens verdes, que vai super combinar. Caso vocês queiram iniciar a fazer cama posta, tá bom? Fiquem completamente à vontade. Já no caso desse cobre leito que tá na minha cama, meninas, não foi da Shopee. Ele é incrível também. Tão macio. Foi um recebido, uma moça lá do Instagram. Ela me segue por lá. Tem uma lojinha. E ela me viu. Caso vocês tenham interesse, é só deixar o comentário aqui abaixo, que eu deixo o Instagram dela também, ok? E do quarto pra sala é um pulo, como vocês podem ver aí. Então, já saio do quarto, aproveito pra dar uma fofada nas almofadas, pra deixar o meu sofá também bem organizado. Sofá e cama, gente, arrumadinhos, já é mais do que meu caminho andado. Fala a verdade. Eu tô por ver mulher mais indecisa do que eu. Resolvi colocar essa manta. Como vocês podem ver, ela não é nada minimalista, né? Ela tem duas cores. Ela é toda cheia de detalhes. E como as almofadas que eu coloquei hoje já são, assim, um pouco chamativas, pelo menos uma, né? Daí eu resolvi tirar. Dessa forma não rolou. Resolvi colocar, então, cobrindo todo o assento do sofá. Pasmem. Na minha opinião, piorou. O que vocês acham? No final, eu acabei tirando e deixando o sofá sem manta. Meninas, eu sou assim. Vocês também? Meninas, eu sou assim. Meninas, eu sou assim. Na parte da manhã, eu fiz bastante coisa. Manhã super produtiva. Não gravei tudo pra vocês. O que é que eu vou fazer agora? Sair pra resolver uns assuntos com o Janderli. Na volta, vamos passar no supermercado, porque aqui em casa tá faltando literalmente tudo. Eu ia até fazer uma lista, sabe, gente? Eu gosto pra não exagerar, né? Pra não faltar nada. Mas eu acho que o Janderli lembra do que tá faltando. Não lembra, Adeli? Não. São poucas coisas, gente. São poucas coisas. Meninas, bora lá que eu vou levar vocês com a gente. Mas eu vou levar vocês com a gente. Mas eu vou levar vocês com a gente. Até cenoura, pois tá aí. Eu gosto de comprar esse aqui, gente. Que vem milho e ervilha pra mim fazer arroz colorido. Comprei esse vinagre de maçã orgânico pela Shopee. E aí, gente, o preço tá igual. Tô tomando com a mãe. Diz que tem vários benefícios. Agora vamos lá, né? Vamos lá pro que tem de mais caro, que é o quê? Azeite. Misericórdia. Gosto bastante desse aqui. Mas olha o preço, gente. R$25,99. O de 250 ml, né? Não normalmente não é normal. Não. Olha se compensa levar uma ioda. R$45,99. R$9,500 ml. E aí? R$4,00 já vai durar. É, tem que levar, né? Só pode panela mesmo. Não robo. Tava comprando esse leite aqui porque ele tem nutrição diária pros ossos. Né? É cálcio. Só que o gosto desse leite, meninas do céu, não dá. Não rola. Então o que é que eu vou fazer? Temos aqui o Itambé, né? Com a quantidade de 1 kg, custando R$34,99. E o Betânia com a mesma quantidade, custando R$26,00. Não, R$26,00. É, R$23,99. Então eu vou de Betânia. Porque eu gosto. Gente, eu acho ele bem gostoso. Sério mesmo. Todas as marcas de bolo pronto, esse Fleischman é uma das melhores. Pelo menos a minha opinião, né? Na época em que a gente fazia bastante receita, eu e a Jade, ela pedia pra eu comprar bastante. A gente comprava mais esse aqui, Chocomusso. Porque fica assim, molhadinho. Olha ali, cadê ele? Deli! Olha esse aqui, Petit Câteau, gente. Olha que delícia. Pra sobremesa. Pois tá aí, deu até vontade de levar, mas não vou não. Da outra vez eu comprei um doce leite tão ruim, gente. Gosto estranho. Já esse aqui não. Ele é maravilhoso, né? Outro dia, meninas, eu comprei tomate cereja. Sendo que dessa maior aqui. Mas pasmem, o gosto não é igual. Desde então eu parei de comprar essa maiorzinha. Eu gosto de comprar pequenininha mesmo. Ó, tipo essa daqui. Só que ela é um pouco mais cara. Mas é docinho. Ó, gente. Tomate tipo grafimel. Quatro e noventa e nove. Aí, pra quem tem esse cartão aqui, ó. Sai por três e noventa e nove. Vou levar duas. Aí vai. Tu gosta de tangerina? É porque eu vou tomar um remédio hoje, antibiótico. Aí é bom comer esse aqui pra não estragar o estômago. Sei, com a antibiótica. Aquela água que passarinho toma, viu, meninas? Trouxe os ovos na frente. Chegamos agora do supermercado. Mas pensa num chá de cadeira que a gente tomou. Resolvendo assuntos chatos. Assuntos de adulto mesmo. Passamos no mercado, como vocês viram. Mães de Anderli estão discutindo, viu, gente? Esse barulho de fundo é os dois. É igual Tom e Gé. Aí, o que que acontece? Tem o arroz pronto. Tem o salado na geladeira. Aí, Janderli resolveu comprar esse peixe aqui, meninas. Ó. Por dezenove e setenta e nove. O cheiro tava tão bom. Ai, meu Deus. Não quero quebra esses ovos, não. O cheiro tava tão bom que a gente resolveu comprar pra poder jantar. Aqui a gente tá com a fome, entanto. Aí, o que que eu vou fazer? As compras ainda não chegaram. Mas assim que chegar, vou deixar ali no chão, gente. E amanhã que eu vou organizar e mostro pra vocês também, tá bom? Mãe tá aqui, gente. Ó. Assistindo a novela. Porque a televisão dela não pega o der, né, mãe? Meninas, a mãe tá aqui assistindo televisão, ó. Sai do jiririca. Pega o nome da energia dela, que ela é assim, ó. Ó, sai do jiririca. As compras, o que que eu vou fazer? Como eu e o Janderli estamos cansados. Nina, a mãe tá aqui, o barulho é grande. Abaixa a televisão. Como nós estamos bem cansados, eu vou guardar só o que foi de geladeira, gente. O que não for, eu vou deixar tudo aqui amanhã. Eu mostro tudo pra vocês. E guardo, eu organizo, enfim. E amanhã eu tenho que sair na parte da manhã, viu? Também. Não sei como que eu vou ter que me virar nos 30. Bebendo a água em aqui, ó. Dia seguinte por aqui. Vocês lembram que ontem eu falei pra vocês que hoje, bem cedo, eu ia mostrar as compras de mercado e organizar tudo antes de sair. Não rolou por quê? Porque eu tô acompanhando a paresma de São Miguel Arcanjo com o Frei Gilson. E hoje, quando já tava bem pertinho de terminar, eu acabei pegando no sono. Então, eu acordei com o tempo só de tomar banho, me arrumar e tomar meu café da manhã. São por volta de 8, né? Tá marcado pras 9. Mas eu gosto de me adiantar, gente. Eu vou de Uber. Aí, na volta, tô pensando em passar numa lojinha, onde tem vários itens de utilidade do lado, que eu sei que vocês curtem bastante. Quando chegar em casa, sem pressa, sem imediatismo, a gente organiza tudo, gente. É assim que funciona. É assim que tem que funcionar. Promete que continuam ligadinhas aqui comigo durante todo esse vídeo sem pular? Posso confiar? Bora lá, então. Aí, quando chovia, entrava água? Todas as casas filtram e saem água de baixo pra cima. Sério? Sério. Miserico. Acabei de resolver o que eu precisava resolver, meninas. Reapliquei o meu protetor, porque o sol aqui do Ceará é intenso. E agora a gente tá indo lá na lojinha que eu falei pra vocês. Jogo de taças por R$39,99. Olha que linda, gente. Eu tenho uma em casa, mas eu não comprei o jogo completo. Eu comprei a bolsa mesmo. Comprei duas... Não, foi dessa cor aqui e duas branquinhas transparentes. Mas elas são perfeitas, gente. E não tá caro não, ó. Depois de uma longa caminhada pela avenida, estamos quase chegando na loja que eu falei pra vocês. E o bom que essa hora tá tão vazio, gente. Olha, a primeira coisa que eu me deparo. Mini Cuscuzeira. Essa daqui é de aço inox. Só que é bem pequena mesmo. Deixa eu ver de quanto que ela tá, meninas. R$39,99. É o valor. Olha só pra quem gosta de decorar com flores artificiais. E olha que tem umas meninas que são bem parecidas com as naturais. Essa daqui, por exemplo, olha. Tão delicada. Linda, gente. Olha. Só que o valor, ó. R$29,99. Mas ela tá linda. Amo essa cor de vaso. Olha isso daqui, então. Olha que delicada. Chique. Tem os vasos também, sem nada, olha. Pra quem realmente gosta de fazer o arranjinho em casa. Pra quem gosta de personalizar, ó. Dá pra vir nesse tipo de loja, gente. E deixar de olhar pra essas lindezas. Olha isso. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Dura no canal Se inscreva 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 no canal